Então, eles roubavam o próprio carro, vendiam as peças e ainda recebiam o seguro. Um deles deu queixa de roubo de carro dez vezes em dois anos. Você tem ideia? Tenho 45 anos de carteira de motorista. Roubaram dois carros meus. Pensa bem, em dois anos dez? Em dois anos dez. Eles se achavam espertos demais e não acreditavam que seriam descobertos. Tanto que ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais. Doze pessoas foram presas pela Polícia Federal. Os bens apreendidos teriam sido comprados com o dinheiro do golpe. Eles ostentavam uma vida de luxo com carros, lanchas e motos. Os bandidos simulavam o roubo de carros para receber o seguro. Depois de comunicar o roubo, o carro era levado para o desmanche. A quadrilha ganhava dinheiro com a venda das peças e também, depois, ao receber o seguro. Foram apreendidas armas e munição. Segundo o delegado, a ousadia era tanta que um dos investigados comunicou o roubo de todos os carros da empresa dele. É uma empresa de transporte. A gente acredita que essa empresa seja uma empresa de fachada, porque todos os veículos dela constam como furto, objeto de furto. Então, a tese é que essa empresa tenha sido constituída basicamente para propiciar a prática desse tipo de fraude. Houve o caso também de uma pessoa que, em dois anos, deu queixa de dez carros roubados. Ela recebeu, então, dez vezes o valor correspondente ao bem segurado nesse curto intervalo de prazo e nem se deu ao trabalho, por exemplo, de alterar o endereço em três das comunicações. O grupo agia desde 2016 e pode ter dado um prejuízo milionário às seguradoras de todo o país. Prejuízo que acaba deixando mais caro o seguro de qualquer pessoa que tenha carro segurado. À medida que você tem qualquer coisa que burle as seguradoras de forma lesiva e desonesta como essa, automaticamente isso reflete no preço. Porque, de uma forma geral, aquele prejuízo que a companhia seguradora teve, ela divide na carteira dela. Então, acaba influenciando. Não é uma influência direta. Então, não vai influenciar diretamente para o cliente A, B ou C, mas para a carteira como um todo. Não é uma influência direta.